Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. O Seleção Agricultura traz-lhe a cultura DOP do amendoal transmontano. As antigas culturas de sequeiro, sem grande maneio por parte do agricultor, estão a ser substituídas por novos pomares alinhados e fértil irrigados. Mas estão a ser plantadas as variedades mais adaptadas às condições edafoclimáticas portuguesas?